Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite maravilhosa em São Paulo André Surak quebrando tudo, lançamento de revista internacional Aniversário, Hugo e Thiago, Neguito de Júnior A festa tá a outro nível E, rapaziada Calma Eu sei o que vocês estão sentindo, é difícil Eu sonhei muito com esse momento Como eu sonhei com esse momento E de repente ela brotou na minha frente E a gente precisa manter a postura aqui porque é difícil estar perto Dessa deusa aqui, Brasil Galera que já conhece, ok Mas, pra quem ainda não conhece Eu não sei o que vocês estão vendo na internet Vocês não sabem quem é essa mole aqui Estamos com a maravilhosa Pampan Né E, gatona, é uma honra De verdade Receber você aqui no meu canal Você que é uma pessoa que eu já acompanho há um tempo Que honra de verdade Receber você aqui E seja muito bem-vinda, meu amor Muito obrigada, meu amor Muito obrigada pelo carinho Conta pra gente como é que tá sendo pra você fazer parte dessa festa maravilhosa da Andressa Urach Nossa, eu fico muito feliz, né Eu gravei com ela bem no iníciozinho dela E assim, eu conheci uma Andressa Urach Que me surpreendeu, sabe Mãe A simplicidade dela A humildade dela Uma coisa assim É surreal Ela merece isso tudo aqui muito mais Porque ela ainda vai alcançar muito mais Ou seja, gravou no comecinho Viu toda essa evolução de Andressa até agora, né Uma pergunta que eu tô fazendo pra todas as criadoras que eu tô falando aqui Essas revistas físicas, elas meio que já haviam perdido um pouco de força Antes mesmo dessa criação do digital Chegou o digital, lascou de vez Muitas realmente faliram e tudo mais Mas agora parece que tá tomando um outro rumo A Sexy tá voltando com tudo A Playboy tá voltando com tudo também Como é que você vê todo esse crescimento Esse retorno, na verdade Dessas revistas físicas? Gente, eu acho maravilhoso, né Porque eu acho que as fotos são lindas São fotos sensuais Tiradas assim com fotógrafos maravilhosos Então acho que vale muito a pena, né Pra quem tá comprando Pra quem tá... Pra as meninas, pras modelos que estão saindo nessas capas de revista Que são maravilhosas Então eu acho que é muito bom pra todo mundo Existe a possibilidade de termos Pamela Cristine também em alguma capa de revista? Quem sabe, quem sabe Agora em 2025 Já temos alguma coisa em mente Ou ainda não? Mais ou menos Galera de casa já sabe da regra, né? Sigam a mulher Porque a fonte esquece O Léo Dias não tem informação Esquece Léo Dias, entendeu? Não tem essa de amigo Pra gente próximo Esquece A fonte é ela Entendeu? A fonte de verdade é ela E todo esse crescimento também Das redes sociais agora Desse entretenimento adulto Porque parece que A galera agora Parece que tá mais perdendo Um pouco mais a vergonha De falar que cria conteúdo Tá realmente um pouquinho Vamos colocar mais um pouquinho Mais cara de pau Um pouco mais ousado Realmente em assumir Que cria conteúdo, né? Como é que você tá vendo Toda essa evolução também? Então, é porque O que que acontece? Antigamente Eram as atrizes pornôs, né? As atrizes Então Elas recebiam um salário Bem pequeno Pra fazer vídeos enormes Então elas não eram valorizadas Então quando veio As criadoras de conteúdo Que criam seus próprios filmes E ganha Aí, ó Tira pelo André Solaque Milhões, né? Então vai ter vergonha por quê? Se elas mesmo produzem Fazemos o nosso dinheiro E não tem por que ter vergonha Tem que assumir mesmo E é isso Inclusive Preciso muito Te falar uma coisa Estão querendo me inserir Nesse entretenimento adulto também E eu já tenho A minha primeira collab Marcada pro próximo dia 25 Sério? Olha E aí eu fiz a besteira De comentar com algumas pessoas Olha a banca Que vai julgar meu vídeo Depois que estiver pronto André Solaque Elisa Sanches Olha as bravas Belinha Baracho Amy White Nossa Fabiane Thompson E Caterine Madriga Meu amor Se você passar por elas Está aprovadíssimo As bravas Não, e tem mais Caterine Madriga falou A gente gostando A colab é com a gente Falei, nossa Vai ter que dar conta das cinco E aí Será que vai? Olha Eu de verdade Vai puro no remedinho Eu de verdade Eu tenho que estar vendo Esse rolê Porque elas me falaram Eu perguntei Eu falaram Dá uma avaliada Vê se rola Elas falaram Olha Pelo que eu estou vendo aqui Eu acho que vai Tem postura Tem pinta de ator Agora a gente precisa realmente Avaliar Então eu também preciso saber Se você vai dar conta das cinco Só é isso Só que eu só tenho um jeito De eu saber Testando também Eu acho melhor começar por uma E vai aos poucos É não Porque a Belinha Para não ficar nervoso A Belinha Já são doze anos Que eu conheço aquela mulher Doze Doze Então ou seja São dovo Alegente A hora que a Belinha me pegar Ela vai tirar o atraso De doze anos Só E aquela ali gosta E a pampanta Com o cuido Ela falou Vai Ela e a Bruna Ferrari Já me chamou Para o desafio delas Tadinha Estou até com pena Elas são bravas Eu estou lascada Vai com bastante vontade Eu tenho que ir Né gata Tem Tem que ir Tem que ir Eu vou com força Tenho que ir Eu vou Galera Vou falar Para vocês que não conhecem Essa mulher aqui Ela é magnífica Da cabeça aos pés Ela é perfeita Só que Tem uma parada Desculpa Vai dar até água Dá até água na boca Velho Cara Toda vez que aparece Alguma foto Algum vídeo dela Eu fico preso ali Por uns cinco minutos Não tem como Não tem como Não tem como Para quem não sabe Do que eu estou falando Eu vou tentar ser um pouquinho Sutil Tá criançada Vocês viram Que um tempo atrás Eu meio que ganhei Um pouco as páginas De vovoca ao lado Da pepeca mais linda Do Brasil Chamada Fernanda Campos Atualmente na Fazenda E com a Fê Não foi nada demais A Fê simplesmente Foi num evento Com aquele vestidinho Transparente dela E começaram a pegar a imagem Eu entrevistando ela E rodou o mundo Parei até Na choquei Quando tem que acontecer Entendeu? Foi outro nível E essa mulher aqui É a maior? É a maior do Brasil Essa mulher aqui Possui Simplesmente A maior pepeca Que o Brasil Já viu A galera Antes achava A da Bruna Surfistinha Mas depois Vamos lá Cristina E resolveu Aparecer Aparecer E aí falaram É A Bruna Surfistinha No caso Seria um filhote Ali perto Viu? É Olha Opa Papo reto É outro nível De verdade Eu sei que ainda tem Uma galera Que te pergunta É natural mesmo? Ou você fez Algum Porque sem ter A gente sabe Que tem alguns aparelhos Que ajudam E tudo Mas a sua É 100% natural Meninas Depois de mim Tem muitas meninas Fazendo preenchimento Pra ficar mais Cheim Porque com o tempo Às vezes você emagrece Muito E fica murchinha Fica feia Tem umas meninas Colocando um pouquinho De produto Pra ficar mais cheinha No meu caso Não Não coloquei Não preciso Mas assim Quando eu tenho Uma relação Ela fica bem Enchadinha E bem vermelhinha Porque ela é bem Rosadinha Aí fica rosinha E bem engorridinha Assim ó Você já viu Né? Você tinha que Me lembrar disso É Eu já vi Que espetáculo Que espetáculo De verdade O Brasil é lindo Tá? Vem conferir Vem conferir Opa Assim Seja sincera Se realmente Eu me der bem Existe alguma possibilidade De uma possível collab Claro Com certeza Se o menino For legal Tô dentro O que seria O que seria O menino Ser legal O tamanho bom O grosso O que seria O tamanho bom Um 19 já dá 19 dá O meu se eu não me engano 19 Acho que tá por ali Não Tá ótimo Isso daí de 17 19 tá por ali Tá Eu aceito Tá por ali Mas eu vou falar outra coisa pra você Uma coisa que eu garanto Que eu bato no peito e falo Isso Eu desenrolo bonito Ótimo Moral Aí é bom Muito bom Ali Não Eu vou falar outra coisa Tá Ó Até Quase engasguei aqui agora Porque só de pensar Que eu tenho a possibilidade De cair de boca aqui Vai molhar a cara todinha E eu não quero que ninguém seque E eu não quero que ninguém seque Por favor De verdade Minha linda É uma honra Receber você no meu canal Obrigada Parabéns por todo o seu trabalho Pela sua história Você é maravilhosa Eu sou completamente apaixonado por você E eu não estou dizendo Apaixonado pela criadora de conteúdo E sim pela sua pessoa Ah, mas vocês nem se conhecem Não Nós conhecemos hoje Porém A gente consegue captar a essência das pessoas E o fato de você estar aqui Cercado de pessoas incríveis Como o Jefão Como a Amy Como a Andressa Significa muito Porque eles não iam colocar pessoas aqui Que não fazem parte disso Então assim Você é uma mulher maravilhosa Você é incrível Eu sou muito fã Tanto do seu trabalho Quanto da pessoa Sabe Então assim Eu estou aqui para somar de verdade O que você precisar Minha vida Conta comigo Porque você é maravilhosa E eu tenho certeza que vai conquistar patamares ainda maiores Que Deus continue E te abençoe de verdade E aproveita Passa as redes sociais Para a galera poder te seguir Minha vida Não Muito obrigada Pelo carinho Tá bom Adorei participar O meu Instagram É pamelacristine3 Me sigam lá Sigam essa maravilhosa Que vocês não vão se arrepender E quem sabe em breve Vem uma colab nossa Não esqueça A Pan Pan A maior do Brasil E é isso aí Brasil Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu Tchau Tchau Tchau